A Fundação Municipal de Saúde suspendeu o fornecimento de alimentos de nutrição enteral que são especiais e que devem ter a ingestão controlada de nutrientes. E como os produtos são muito caros, tem família como essa que a gente vai conhecer agora do Marcílio que está desesperada para manter a rotina que custa em média R$ 1.800. Marcílio é um apaixonado pela comunicação, mas há seis anos o seu sonho de ser um grande jornalista foi interrompido por causa de um acidente de motocicleta. Ele chegou a trabalhar como radialista e estava perto de concluir o curso de comunicação social. As consequências da fatalidade foram cruéis. Marcílio perdeu a capacidade de engolir alimentos. Desde então, ele só pode ingerir esse leite especial que é colocado diretamente na sonda. A mãe do jovem, dona Rosimeire, recebia o leite pela Fundação Municipal de Saúde. Ele precisa de 45 litros por mês. Só que o fornecimento do produto foi sendo reduzido até não ter mais. A gente recebia para três meses 135 litros. Aí depois eles começaram a dar todo mês 48 litros dois meses e depois 39 para dar os 135. Quando eu voltei agora, que está terminando, que eu cheguei lá, disse que está suspenso e que não tem nem promessa. A aposentada está preocupada porque não tem condições financeiras para comprar o alimento do filho. Cada litro do leite custa 40 reais. Como ele precisa de 45 litros por mês, a despesa não sai por menos de 1.800 reais a cada 30 dias. Eu não tenho como comprar. Eu estou pedindo ajuda para as autoridades, a prefeitura, a fundação lá, que eles voltem a fornecer. Porque assim como o Marcílio está necessitando e não pode comprar, são muitas, são crianças, idosos, tudo que depende desse alimento. Em nota, a Fundação Municipal de Saúde informou que vai solicitar do Ministério da Saúde a regulamentação por meio de portaria para especificar de quem é a responsabilidade pelo fornecimento desse leite especial. Pois de acordo com a Fundação, a saúde é um direito assegurado a cada cidadão, mas que essa responsabilidade deve ser compartilhada entre União, Estado e Município.